...da prefeita Ana Lorena, o parque de eventos Dezinha de Monteiro, traz para você curtir, completando 40 anos de carreira, nosso querido Capilé! Maravilha! Alô, meu querido Tadeu, cadê você da mesa que está ali na frente? Parabéns, um grande beijo. Vocês querem dançar forró, minha gente? A Mari disse assim a mim, Mari disse, Capilé, é o seguinte, eu vou botar o povo para beber e você bota eles para dançar um forrózinho agarrado, né? Então vai ser mais ou menos assim, Terra D, que está ensinando a Paraíba o que é forró, Monteiro. Vamos dançar forró! Se bora, se bora, se bora, se bora! Se bora, se bora, se bora! Foda, Deuzém! Eu tenho um segredo, menina, cadente do peito Que a noite tá linda, viu, Léo? Ia revelar Foi quando o amor de vermelho estava nos meus braços Deu espaço virar o céu, sendo a cadente se mudar Eu lembrei das palavras do E da tuta do meu amor me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços, flutuou nos meus planos Sobre nossas vidas confidenciamos sem hesitar Mas é que eu tenho um segredo, menina, cadente do peito Que a noite passada quase que sem jeito Foi quando o amor de vermelho estava nos meus braços Deu espaço virar o céu, sendo a cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que lhe valeu pra alguém E da tuta do meu amor me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos Sobre nossas vidas confidenciamos sem hesitar Vai-go-no-do Vai-ho-no-la-ya Meu amor Vai-ha-va-�� Dança Feliz no amor que levanta o dedo Que me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Se há no gosto que sentiu a marca que pintou Enquanto a paixão corre o mundo por dentro da gente Tantas são as ilusões para o sol Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Namega seu peito em mares de amor Devagar, que o santo é de braço Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de braço Devagar, ele pode cair Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vir Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Vem, sabe algo pra gente, nina Uma criança também adora Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu comprei sururu, campano, fiz batida de caju Lancei rungu e até baracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Vanderlei Em Vela e você que tá se passando Eu dificilí E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Prefeito Lorena, parabéns Que festa linda É pra dançar Se o povo falar, fala, nem ligue Nem ligue e deixe o povo falar Se o povo falar, fala, nem ligue Nem ligue e deixe o povo falar Há muito tempo tô empacarando, esperando, desejando um momento de te ver Eu sou sua criança, seu brinquedo, nosso amor é segredo, deixa o povo falar Eu sou sua criança, seu brinquedo, nosso amor é segredo, deixa o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga, nem liga e deixe o povo falar Se o povo falar, falar, nem liga, nem liga e deixe o povo falar Na bateria, com o Denei, craque Eu sou feliz porque você voltou pra mim 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 Estava sentindo frio, não me pegando tão só Estava nascendo um jeito de sofrer que tava só Meu coração chorava, que nem protomandolim Meu peito de lacerava, tava uma coisa ruim Mas agora sou feliz porque você voltou pra mim 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 Mas só avisou no cheiro, cheiro bom é de jasmin As flores que não tem cores ficam juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri Suave como a canção, doce boquine por mim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você 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 voltou pra mim Jôs e Bobbie Brown É pra você! Vamos dançar forró das antigas! É pra você! Esqueço quem sou, um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é ruim Quem sabe cada Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Dar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Eu sempre tenho Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar É brilha É brilha É brilha só O que vou fazer Quando tá pensando nela Eu desejo Quem sou Um dia Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Viva Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Eu sempre tenho Meu coração Agora É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar Da ouvido Da ouvido Eu falo de pau Palo de pau Le, 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 le A joie Estou O zoar do meio-dia Assobindo a melodia Eu tento saciar Com um gole da capaça Passa cedo e mais não passa O Jesus diz o mar O sol Esquenta a minha cabeça Vixe Maria, nosso Jesus Também de esquentar Os seus beijos, minha vida E os seus beijos da comida Que sobrou do jantar Alô, João! João, acabou-se a parinha O querazine da cozinha E no feijão, Gugu já deu Vai, traz o vestido de Chita E eu quero ficar bonita Bonita, que nem Mateus Alô, Mantes da Vaquejada! Eu vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro E suas perdas e suas horas Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora Seguindo, segue o seu destino Desde cedo eu conheci minha paixão E ser vaqueiro E ser um campeão Nas vasquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Você é um vencedor Oh, 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 oh 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 Mas quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra agarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra agarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os vós olhos Os vós olhos Derrubam Vai! Molina, parceira Docear pelos recheados Seus braços de vida Já laçam o meu olhado E agora? E agora? Quero ser seu namorado Molina, parceira Dos cabelos recheados Seu braço de vida Já laçam o meu olhado E agora? Família! Lursado do mundo E agora? Rio & Cato Que maravilha! Vamos fazer uma quadrilha! Quando eu sonhei que tava em busco, dançando pagodos na boate com essa cor. Meu forró é pra dançar! Dançando pagodos na boate com essa cor. Parecia até um freio, aquele vai mas não vai. Parecia até um freio, aquele cai mas não cai. Parecia até um freio, aquele vai e não cai. Parecia até um freio, aquele vai e não cai. Vem cá Cossago, Cossago dança agora. Na dança do Cossago não fica Cossago fora. Vem cá Cossago, Cossago dança agora. Na dança do Cossago não fica Cossago fora. Hoje eu sonhei que tava embossou Dançando pagode russo na boate com essa cor Hoje eu sonhei que tava embossou Dançando pagode na boate com essa cor Parecia até um frevo, aquele vai mas não vai Parecia até um frevo, aquele cai mas não cai Parecia até um frevo, aquele cai ou não cai Parecia até um frevo, aquele vai ou não vai Vem cá, dança com o saco, dança agora Tá dançando o seu saco, não pegar Bora, Dadeu! Vem cá, dança com o saco, dança agora Dá o olho, meu filho! Não vem cá, dança agora Vem cá, dança agora E o rio e os olhos eram no ver Quantos elementos amam naquela mulher Quantos homens eram em belo, papo verão Ô, donos gaios secos no solo da minha mão Generão é de cabeça na ponta do esporão A poça do nome toque e o medo da solidão Generão é de cabeça na ponta do esporão E desemboca no primeiro açude Joga, 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 joga! É quando o vento sacode a cabineira As danças todas vermelhas O olho cego, vagueiro, procurando o furum É quando o vento sacode a cabineira As danças todas vermelhas O olho cego, vagueiro, procurando o furum É quando o vento sacode a cabineira O olho cego, vagueiro, procurando o furum Olha as cores da causa Do papão, zanzibato, arengues E batutas, andaluzes e gandes Coração, olha o frevo! Tenha fé no azul, que tá no preto Que azul é a cor Nunca fala pra mim Tenha fé no azul, que tá no preto Nunca fala pra mim Nunca fala pra mim Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando a ponta da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando a ponta da palha do meu chapéu Cadê Ritinho? Aqui na meia do setel Tá de capim na boca, sensual da dentro do céu E de macio, na tampona, ele vê Canta, dormindo Você tem que estudar com você mesmo No São João, não carrega Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olha o fogo, olha o síntimo Olha o fogo, olha o síntimo Na pêla da pôrdeira Vai passar Vem brincar de balão Beijo Brincar de balão Brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Brincar de balão Beijo Beijo Mas você passou Beleza Mas você Eu quero ver o pega-pega do salão É forró a noite inteira, é noite em São João Eu quero ver o pega-pega do salão É forró a noite inteira, é noite em São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você, pra ver qual é Beca na tua mão, vou tirando pra ver como é que O amor dessa mulher, guia de povo Sobe que nem um balão, faz a gente viajar Para a sedeira, é noite em São João, sai com o chão de fogueira Eu quero ver o pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega Eu quero ver o pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pe Obrigado. Eu conheci uma americana Lá na Vaquejada Ela falava comigo Eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria pó rosa E não bebo Eu tomei um e chame pra dançar Eu quero ouvir o coral De vocês cantando inglês Vai! We might as well Be lovers of the soul We might as well Be lovers of the soul We might as well Be lovers of the soul We might as well Be lovers of the soul Eu conheci uma americana Lá na Vaquejada Ela falava comigo Eu não entendia nada Na minha cabeça Na minha cabeça Na minha cabeça Me chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Ela dizia We might as well We might as well We might as well We might as well Nós Babá Maravilha! Maravilha! Vamos agora homenagear Um grande monteirense Que a gente ama Que é o nosso símbolo Hoje Partiu Dominguinhos Partiu Jax do Pandeiro Partiu Seu Luiz Gonzaga E hoje nós temos Um símbolo Que chama-se Flávio José Que é dessa terra Essa terra maravilhosa Que respira vorró Com compositores maravilhosos Então vou tocar aqui Quatro canções Que Flávio José Gravou De compositores maravilhosos Como Petúcia Mourinho Nandado Alves E Acioli Neto Vamos dançar Chote minha gente Cadê minha prefeita Morena? Ô prefeito Nos braços Tem uma morena Quase burro Belo dia Ainda me levando Um cenário de amor Um lupião aceso Um guarda-flup Esquecarado Um vestido amassado De plástico E um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E um barreiro Com vidal na balança Do caminhão Da caminhão A meio volume Cheiro de amor E de perfume Pelo Numa estrela O meu sapato Pisa no sapato Pelo Em cima da cadeira Que é da minha bela cela Ao lado do meu velho Eu fojo De casaco Que tentação Minha morena Me beijando É louco Morte Fotografando Meu cenário Nos braços De uma morena Quase burro Belo dia Eu ainda me lembro Do cenário de amor Um lupião aceso Um guarda-flup Esquecarado E bem debaixo De um batom Um copo de cerveja E uma viola na parede E um barreiro Com vidal na balança Do caminhão Da caminhão De um batom Cheiro de amor E de perfume Pelo Não há erro O meu sapato Pisa no sapato Pela Em cima da cadeira Que é da minha bela cela Ao lado do meu velho Eu fojo De casaco Que tentação Minha morena Me beijando Pela E a lua Balandrinha Fotografar E a prefeita É a Lorena A que mais trabalha Na minha casa Tá sobrando espaço Pra ter de mim um pedaço E reservista pra você Na minha Flávio Leão E salva torno na parede Amor pra dar e vender Na minha casa Toda hora é hora A gente ri A gente chora Se diverte Nesse preto E você volta Nas unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa Toda hora é hora A gente ri A gente chora A gente se diverte E nesse preto E você volta Nas unhas de fora Nosso amor não demora Pode vir de mal E com o amor Eu não vou dar Nem aí No povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém E não pode vir de mal E não vai ser maltratado Por ninguém Mais um composto em toda a região E não vai ser maltratado A saudade A saudade morreu Tem peça pra ficar Não vai ser roto E não vai ser maltratado Não vai ser maltratado Essa força é chegando E a vida fica bela Não vou limp Aquana No estampalho e pintada Petrúcio e Flávio Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As coisas lindas que sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus não encontrei você lá não O cara tá na mesa Bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabe do que eu já tive, leite de prenda Só pra te ver sorrir pra mim e não chorar Você foi longe Me machucou, não acabou É que eu nasci Quem tem vela meu é que eu pira Quem é você pra derramar meu bandozé Eu me criei Com o fim do toque do materno na poeira Ninguém melhor que me assalçando na madeira Com sua arte criou muito voz de Deus Eu me criei Matando ação no cantaneque e mariola Cantando fãs, delilhado na viola Coleta os becos dos meus velhos vassoura Salve de palmas pra Flau José, pro forró, minha gente Maravilha Monteiro hoje tornou-se pra mim Com magníficos Que daqui a pouco eu vou receber neste corpo Valquíria Santos Imagina aquela loira neste corpo moreno Tornou-se pra mim a capital Do forró da Paraíba Com Flávio, com o magnífico Então, vocês estão de parabéns Queria parabenizar essa estrutura linda Que a prefeita Lorena Que a prefeitura fez Vi ali, passei Vi um forró perto de Serra Danado Ali no centro da cidade Ô prefeita Boca quente, viu? Deixa eu só pegar aqui Que meu tablet Ele tem um probleminha É Depende da internet Tem alguém que gosta de vaquejada aí? Sim Fui no forró pra cá do Caicó Ninguém botou no forró, botou Solta, meu safone Foi no forró pra cá do Caicó Ninguém botou no forró, botou Foi no forró pra cá do Caicó Ninguém botou Ninguém botou no forró, botou Se eu vou na guia, me valia bem Fazer me empatar com o seu pecado de emenda Até que xangava, era um tocatão, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forro abadó 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 E Carolina chegou também, mas só queria dançar o xing Até que xangava, era um tocatão, mas só tocava Ninguém botou no forro abadó 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 Amanda, deixa eu ir Amanda, eu não vou só Amanda, deixa eu ir Vem pra casa do Caicão Amanda, deixa eu ir Amanda, eu não vou só Amanda, deixa eu ir Vem pra casa do Caicão Vem pra casa do Caicão Vem pra casa do Caicão A gente vem com o dia, se junta de vez A gente vem com o dia, se junta de vez Tomar melhor de novo o nosso sertão A fã do arruíde, o chucar e o da reis A gente vem com o dia, se junta de vez Tá de manhã no corral Tomar o leite mais puro Dançar a barra do muro O nosso quintal Hoje é tomar cebola Banho de açúcar e almoço Não vou comer um de dois Pra querer deixar pra depois O nosso quintal A gente vem com o dia, se junta de vez Tarde e manhã no curral Tomar um leque mais puro Dançar varrendo o muro O nosso quintal Coide tomar de cebola Pai, eu já suco, eu puxo E doido com banhão de dois Pra que deixar pra depois E doido com banhão de dois Pra que deixar pra depois Pra que deixar pra depois Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Anando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Laue, 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 laue Laue, 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 laue Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro Um forró se esquentou É madrugada, já sei que eu quem eu queria Foi a da diva da Sofia Beleza desse dia La, 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 vou cantar com alegria E espera sempre alcança Esse amor já me dizia Dia raiou, rascuna areia Minha sereia, São João é o meu amor Dia raiou, rascuna areia Minha sereia, São João é o meu amor Eu fiz uma fogueirinha Douglas Bacana Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro Um forró se esquentou É madrugada, já sei que eu quem eu queria Foi a da diva da Sofia Beleza desse dia La, 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 vou cantar com alegria E espera sempre alcança Esse amor já me dizia Dia raiou, rascuna areia Minha sereia, São João é o meu amor Dia raiou, rascuna areia Minha sereia, São João é o meu amor Vem que apoia Deus! Hey! Hey!way! Hey! 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 São João tá diferente, tá melhor, tá no queima da gente, ou só sol, não é como antigamente, tá melhor, no puxador do fôlei tem suor, São João tá diferente, tá melhor, tá no queima da gente, ou só sol, não é como antigamente, tá pior, no puxador do fôlei tem suor. Menino, essa cor da saia, a profe do que é melhor, se reacaba no salão, na refúria do corró, tem lambada e grafieira, safoneiro, puxa o fôlei, que isso aqui é. Juízo na cabeça, pra não fazer besteira, cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Juízo na cabeça, pra não fazer besteira, cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Com toda mulher bonita querer dançar no salão A gente pega a cabeça e dá confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão, confusão da confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão, confusão da confusão Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não apedreza a dança Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não apedreza a dança A dança exige juízo, cabeça com coração É preciso controlar a sua atenção E a fogueira queima, queima Queimou! Haja fogo, haja fogo, haja fogo e acha amor E a fogueira queima queima Haja fogo, haja fogo, haja fogo e acha amor De mim, ô neguinha, eu também de você Vou pedir pra seu pai pra me casar Abra a roda pra meu senhor João entrar Abra a roda, deixa a fogueira clarear Abra a roda, homem, menino e mulher Vamos defender a roda em forma de carroça Abra a roda, as moças na moradeira Abra a roda, não namora pra caçar Abra a roda, roda, bate o que é peão E quando passar do cita vai gravar na barriga Meu pedido ali, meu pedido ali Pova vai buscar, a inferna mata A inferna mata o coração Meu pedido ali, meu pedido ali Pova vai buscar, a inferna mata A inferna mata o coração que quer amar Ansiedade não machuca o peito Eu vejo a hora de você chegar Eu vejo a hora de você chegar Amor albente, paixão encobrida Podor da vida, eu vou te dar Meu pedido ali, meu pedido ali Meu pedido ali, meu pedido ali Pova vai buscar, a inferna mata o coração que queima Meu pedido ali, meu pedido ali Meu pedido ali, meu pedido ali Pova vai buscar, a inferna mata o coração que queima Fim da Sanchão Fim da Sanchão É que ninguém dança, a gente toca Quando o claro do céu vai descontando Vou descansar na montanha lá da serra Eu era forte, senti o cheiro da terra E do puleiro, do quintal, cantar de galo Vou dar cela no lombo do cavalo E depois que tomaram ver café Com carinho, amor e muita fé Vou levando minha vida de galo Sou paquete, filha, manchão Sou paquete, filha, 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 filha Sou paquete, filha, 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 filha O que vejo de belo no serrão É o gato dormindo na colina O sorriso entre a boca da menina E o segredo que tem no seu coração Meu sorriso é a santa de São João São Tervano, São Pé e São José E o meu vice, você já sabe, Paulo Me perdoe, se isso for pecado Sou paquete Por favor, porque já tá aí, moleque Só pra quem fica apaixonado, por favor, porque já tá aí, moleque Tchau! E tu! Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê, explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar, que não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, eu vou enlouquecer Fico olhando você me chamar Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê, explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer Não sei dizer onde vem tanto querer Eu vou te levar onde canto sabia Onde a lua nos esfria Com o olhar de menina Com o cheiro do mato e o vento vindo da colina Nossa cama é a grama pra fazer amor divina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Juntos pra eu e você Cabo em mil riachos para a gente se banhar Pesca, peixe, nada junto Até varia Quando for de noite, mais acende o nosso amor Pois bloqueira não tem frio Sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Juntos pra eu e você Quando você tinha a passarada a cantar Vem eu só valendo a nos acordar Lá no meu paraíso, tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Juntos pra eu e você Vamos convidar um mestre ao seu Valença pra essa festa Pernambuco com o Paraíba Vou atender um mestre ao seu Valença pra você Obrigado. Quem é rico mora na praia, mas que trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem é especial brilhação. O tempo escuro, o tempo é quente, o tempo é quente, o tempo é quente, o tempo é quente, o tempo é quente. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir, tanta coisa a gente inventa, mas num dia que a poesia zerra a venda, é que as festas são. De Parará, de Parará. Quem é rico mora na praia, mas que trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem é que não joga a batalha. O tempo, o ambiente, na memória E o dragão é morar Vamos, de repente, se demora Pra ser feliz o lugar, pra sorrir Tanta coisa a gente inventa Mas o ambiente é que a poesia se arrebenta É que as pernas vão Tiringa-lá-lá Tiringa-lá-lá Salve, amiguinho! Olha, isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Me afogar Do seu tapão Vou desfrutar Me lambuzar Descantar Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveita Que é só melhor Olha Olha, isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sai, pois é Mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá bom demais Salve, amiguinho! Salve, amiguinho! Olha, isso aqui tá bom demais E se pode, amiguinho! Quando cai, amiguinho! Aproveita, amiguinho! Aproveita, amiguinho! Aproveita, amiguinho! Aproveita, amiguinho! Aproveita, amiguinho! Aproveita... Esta canssola you U Eu sou o teu verso legal Eu sou o poder que não toca Vamos cá! Simba! Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero é me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é louco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é louco Tem gente dizendo que eu sou doido Que eu só falo em tirar o coco Realmente quero tirar o coco pra mim Realmente eu quero tirar o coco pra depois quebrar o coco pra saber se o coco é louco Eu queria convidar agora a prefeita que mais trabalha nessa região Cadê minha querida amiga Lorena? Ana Lorena? Meu deputado Adriano, cadê vocês? Estão aqui? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Tá aqui, não tá? Chega! Chega! Adriano Galdini, sou seu fã, sou seu fã, sou seu fã Oi, 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 oi Tadeu, esse aqui na frente já tá? Oi Chegou pra mim esse aqui na frente? Oi, oi, oi Minha gente, tá aqui ó Ana Lorena Uma revelação da nossa política Uma pessoa que mostrou como fazer política É ser normal Ser uma pessoa simples Uma pessoa como esse rapaz aqui Eu chamo um rapaz Eu sou mais velho do que ele Que isso é uma das pessoas mais simples que eu conheço na minha vida Sincero Como é que chama aquela pessoa? Ele é honesto com ele mesmo Sabe? Ele sabe da vida dele Ele quando Vou em mocinhos Que ele conta o percurso dele e me emociono toda vez Nossa Prefeita Eliane Minha querida amiga Né? Maravilhosa Então, minha gente Só agradecer Só agradecer Vou passar pra você agora, Lorena Com vocês Ela A que mais Trabalha na região Boa noite, gente Boa noite Monteiro Boa noite Nosso Caridinho Paraíba A todos os visitantes Turistas Boa noite Meu deputado Adriano Galdino Boa noite A prefeita Eliane Que com muita honra A recebo aqui Mulher Guerreira Né? Estamos nessa luta Os nossos vereadores Mais uma vez aqui nessa noite Vereador Bião Vereador Cajó Vereador Conrado Vereador Farias Nossa vereadora Nadege Todos os nossos secretários Tem alguém cansado aí? Tem certeza, minha gente? Estamos hoje na nossa última noite, Adriano Do nosso São João Aqui no Pátio de Eventos de Jinho de Monteiro Ainda continua mais dois dias Lá no sítio São Francisco Dançando aquele forrozinho E dia 28 Comemorando 151 anos da nossa querida Monteiro Não poderia Capilé Deixar de me pronunciar rapidamente aqui Desde já agradeço Essa abertura no seu show Que diga-se de passagem É maravilhoso Eu estava vindo pra cá Assistindo a live E os comentários eram de arrasar, viu? Parabéns Por abrilhantar o nosso evento Mas também, deputado Adriano Lhe agradecer Lhe agradecer Porque pode ter certeza Que o São João está acontecendo também Pelo seu apoio Por nos dar a condição De fazer uma educação melhor De fazer uma saúde melhor De fazer Transformar a cidade de Monteiro Na cidade de trabalho E no mês de junho Monteiro se transforma Na cidade de forró E isso Graças a sua ajuda Ao do Governo do Estado E todos os nossos parceiros Então Vocês sabem que minha fala é breve Vocês querem dançar Daqui a pouco Mari Fernandes pra vocês Encerrando com chave de ouro O evento A edição do São João 2023 Obrigada Polícia Militar Obrigada Bombeiros Obrigada toda a equipe da Prefeitura Que estão aí Nos bastidores Fazendo com que tudo isso aconteça Beijo no coração Obrigada Adriano Por se deslocar Pra estar aqui E vamos dançar Fiquem com Deus 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 É um prazer É um prazer e uma alegria Estar dividindo esse momento Tão especial Com cada um e cada uma de vocês Um momento de muita cultura De muita festa De muita tradição E de muita alegria E também de celebração Porque nós estamos aqui Celebrando a A vida Estamos celebrando a vida E falar em celebrar a vida Vamos agradecer a Deus Afinal Passamos pela pandemia Onde perdemos amigos Amigas Pais Mães Filhos Filhas Vizinhos E quis o Criador Que nós estivéssemos aqui Vivo Em nome de todos E de todas O nosso agradecimento Por estarmos vivos E vamos Celebrar a vida Com muita paz E com muita alegria Feliz São João e São Pedro A todos Um abraço Fiquem todos com Deus Valeu Maravilha Vamos dançar agora 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 E eu vou fazer aqui Meu bloco de saideira Para vir aqui a Mari Ela disse que capilé é hoje Eu vou arrasar Vou arrasar Monteiro se prepare Que a Mari está Não Eu quero uma foto Deixa eu ficar aqui Eu vou até me baixar Bota a foto Vamos para cá Vamos para cá Cuidado aqui Cuidado aí Capricha Levanta as duas mãos Por favor Se vocês puderem Vai Levanta Levanta Esse é Monteiro meu rei Meu rei Meu rei Meu rei É o povo lá atrás 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 Show Ô São João João Quinto Prefeito Parabéns Você é a maior revelação Da política paraibana Deus te abençoe muito 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 Deus te abençoe muito Maravilhoso Essa mulher Ela ama o Monteiro Eu sou Deus me deu a sorte Esse amigo Do esposo e dela E eu vejo o quanto Ela ama o Monteiro O quanto Porque você chegou Na política Mas é Que as coisas Não é a gente que manda É o universo O universo é Deus É Deus que comanda A gente É que Deus é o povo Né? Então você chegou cara Porque Parabéns Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Meu tablet Cadê minha sanfona? Cadê minha sanfona? Cadê minha sanfona? Cadê minha sanfona? Vou fazer um eletricão Para a gente ir embora Fiquem todos Com Deus E Mário e Fernando Deus abençoe vocês Eu queria ser Mário e Fernando Só vocês gritaram Olha, com vocês Eu, Mário e Fernando Deus te grita Show! Vai! Simbora 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 Já Já, já, já O sol já foi embora Da agito da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Agitou do forró Viver do bagulho Nossa paixão é boa Papai já me chamou Papai me ensaia Que o bicho já pegou Tomar um gorrinho Não vai responder Do jeito que elas devem Ela vai querer Abre a clareira Que ela vai ser papo É samba com fofó Ei, boteiro Abre a clareira Que ela vai ser papo É samba com galope Da baleia Simbora 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 Rouba, rouba, chiclete Rouba, rouba, chiclete, chiclete Chiquete, chiclete, chiclete Chiquete pra gritar no seu ouvido Chiclete pra colar meu coração Chiclete na boca do meu aviso Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pegou dando seu juízo Acorda nossa paixão Sem banho de prejuízo Jogue a banha no céu Não é lambada, não é Sabe qual é Chiclete com banana Lambada não é, não é perigo e não é Sabe qual é, qual é Chiclete com banana Chiclete 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 Chigar, quero, chigar, chigar, quero, chigar Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor E lá no céu, chau, chau Olha pro céu, meu amor Chave a gente, feliz Sérgio pra vocês Beijo no coração, vê aí ela Eu quero ouvir o grito, quero ouvir o grito de novo Com vocês, com vocês Não, tá fraco, tá fraco, tá fraco Ela disse, capilé, eu quero ouvir mais forte Ela tá falando aqui comigo, aqui, ó Com vocês, ela, ó Mari Beijo, feliz Sérgio Será que ela não sabe que eu fico acordado Pensando nela Todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Como a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Monteiro, 151 anos. Presente de trabalho, futuro e esperança. MÚSICA MÚSICA Olá pessoal, sou Paula Mourad, secretária de saúde de Monteiro e tenho um recado todo especial para todos vocês. Todos os anos, o São João de Monteiro recebe milhares de pessoas E para melhor atendê-los, instalamos um posto de saúde no Parque de Eventos. E se precisar, pode contar com os profissionais de saúde da Prefeitura e do Governo do Estado. Estamos com a equipe de saúde, com ambulâncias, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Contamos também com a ambulância do Programa Coração Paraibano, do Governo do Estado, para atendimentos cardiológicos e transporte de casos urgentes. Neste São João, divirta-se com muita alegria, mas também com moderação. Monteiro, na Paraíba, é o primeiro município brasileiro a receber o título de Cidade Mundial do Artesanato para a Renda Renascença. O reconhecimento é do Conselho Mundial de Artesanato, uma organização filiada à Unesco. Mas Monteiro é muito mais. É a Cidade Cuidado, que vacinou e cuidou do seu povo durante a pandemia. É a Cidade do Forró, que dá valor às suas tradições, mas também sabe abraçar o novo. É a Cidade Trabalho, com novas escolas, ruas asfaltadas e restaurante popular. Monteiro é a cidade que não para, que investe, que cresce e se desenvolve, cuidando das pessoas e se preparando para um futuro cada vez melhor. Prefeitura de Monteiro, Cidade Trabalho. E eu não aceito o que você me fez. O melhor da cidade é a Cidade de Monteiro, Cidade Trabalho. O melhor do dia é só você recordar. Ah, 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 ah. Quando ele chega, todo mundo se agita. Se agita. Quando ele canta. Essa novinha não veio da roça São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente, vamos só, só, não é como antigamente, tá melhor, o puxador do fome, tem suor Bora meu irmão, vinda é vinda, mano, maia, joga na pressa, sai do meio Já vai tá sabendo que eu sou da bagaceira, que eu vivo num piseiro de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu abro a exceção, metade putaria, metade coração Já vai tá sabendo que eu sou da bagaceira, que eu vivo num piseiro de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu abro a exceção, metade putaria, metade coração Vai pensando, bebê Se acha que eu tô sofrendo Só porque não tô gostando Vai pensando, vai pensando Só porque tu foi embora A cama não tá balançando Vai pensando, vai pensando Que maravilha, que galera gostosa Se acha que é graça, não morra demais Se tem suros queridos, não mudam, não sai Tem a vida, tem a vida, tem a vida E eu juro Pedro Sampaio Aí Vai Começou aquecimento do Pedro Sampaio Começou aquecimento do Pedro Sampaio Pedro Sampaio Tu tem saudade de que? Vai mentir na minha cara Fala que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de que? Saudade porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caio na tua Comecei a rir e ela ficou zangada Achei até que ela estava brincando Arrasta o pé pra melhor festa da vida Arrasta o pé pro São João da Paraíba Campina Grande, o maior São João da terra Bananeiras, pé de serra, patos virou tradição João Pessoa, capital da alegria Monteiro e Santa Luzia Tem chachado e tem baião Vem cá São João, Paraíba é o lugar E o Brasil arrasta o pé pra cá O melhor São João é o da sua cidade Cultura, tradição e muito forró Governo da Paraíba Arrasta o pé pra melhor festa da vida Arrasta o pé Só assim eu consigo dormir Mas é só eu pregar o olho Que sonho contigo e acordo ruim Não consigo viver nesse mundo Sem o seu abraço, sem te ver sorrir Eu imploro pra você salvar O resto que ainda resta de mim Toma até tomando calmantes Só assim eu consigo dormir A cachaça que eu bebo tá saindo pelos olhos Cada vez que bebo choro, cada vez que bebo choro Quando sinto sua falta eu fico louco, me apavoro Então eu bebo e choro, então eu bebo e choro A cachaça que eu bebo tá saindo pelos olhos Cada vez que bebo e choro, cada vez E quando sinto sua falta eu fico louco, me apavoro Então eu bebo e choro, então eu bebo e choro Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Me chama de música e eu te chamo de emoção É amor, tem jeito não Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Me chama de música e eu te chamo de emoção É amor, tem jeito não E não tem outra pessoa pra falar de amor São João da Paraíba Campina Grande, o maior São João da Terra Bananeiras, pé de serra, patos virou tradição João Pessoa, capital da alegria Monteiro e Santa Luzia Tem chachado e tem baião Quem quer São João? Paraíba é o lugar E o Brasil arrasta o pé pra cá O melhor São João é o da sua cidade Cultura, tradição e muito forró Governo da Paraíba Arrasta o pé pra melhor festa da vida Arrasta o pé pro São João da Paraíba Infimitamente linda Infinitamente linda Infinitamente linda Vaqueira cheirosa Do jeitinho que eu gosto Infinitamente linda Vaqueira cheirosa Tarada Do jeitinho que eu gosto Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a mimar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Pensar em cair nos seus braços e depois sofrer Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando não tá reclamando, tá até só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando Joga a mãozinha pra cima, segura a mãozinha pra cima Quem tá pegando não tá reclamando, vem assim Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando Prepare-se, prepare-se para fortes emoções A sorte pode bater na sua porta Chega, chega mais, venha ser feliz Vem pra o Bom Demais Dia 12 de agosto, sorteio do quinto show de prêmios do Bom Demais Duas motos pop zero quilômetro, um Fiat Bob zero quilômetro 20 mil em vales compras E um caminhão de prêmios Claro, tem tudo o que precisa E morrer em região Melhor lugar de comprar Se você comprou, já tá concorrendo Mas se não comprou, corre para o Bom Demais Supermercados Ou para o Bom Demais Atacarejo Faça suas compras e garanta sua participação Bom Demais é show Bom Demais Atacarejo Bom Demais Atacarejo Bom Demais Atacarejo Bom Demais Atacarejo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto